Sabe onde é que eu estou aqui, comendo uma sobremesa maravilhosa? Na Sirilando, é isso aí, você ouviu bem. A Sirilando tem sobremesa de comer rezando. Essa aqui é uma torta holandesa e eu adoro pedir ela porque ela realmente é muito boa. E a Sirilando é o lugar perfeito para a gente vir de tardezinha, ou de tarde, querer fazer um lanche, ou então almoçar, jantar, fazer o seu evento. A Sirilando é esse espaço aqui, tem um espaço aberto, um espaço fechado, em plena Anitta Garibaldi, esquina com a feira alemã. Além disso, vocês sabem que a Sirilando tem pratos incríveis, além daquela casquinha de siri que é a melhor do mundo. A Sirilando atende também, como eu disse, para o seu evento e você pode comprar as comidinhas congeladas, inclusive extra-tortas, para levar em casa e se deliciar em casa. Não conhece ainda a Sirilando? Olha que quando a gente conhece, a gente vicia pelo atendimento, que é super carinhoso, pela competência, profissionalismo da equipe aqui e pelo cardápio, que é bárbaro. Você é meu convidado para vir aqui conhecer a Sirilando. Quem sabe a gente se encontra por aqui, porque eu bato meu ponto aqui direto. Vou me deliciar com essa porta. Eu me deliciar com essa porta. E aí eu vou ver aqui, só que o pé tem como ação.